Olá, amigas e amigos! Hoje eu tô aqui pra um quadro que vocês gostam muito aqui no canal, que é o 5 decorações. Um dia eu escolhi um esmalte bem famosinho de alguma marca e preparo 5 decorações pra vocês. Às vezes eu preparo um negocinho a mais, um extra ali, um extra aqui. Enfim, o escolhido desse vídeo foi o determinado da Vult, um esmalte famosíssimo da marca. Uma cor assim, ó, que eu acho muito, muito maravilhosa e que desgraçou a minha vida. Essa dona Vult aí, ó, lançando essa cor, porque na época, eu comprei um esmalte na época que ele lançou e eu queria tudo dessa cor. Eu procurava batom dessa cor, eu queria sombra dessa cor, eu queria me vestir dessa cor. E por se tratar de uma cor mais antiga da marca, eu tenho certeza que vocês já estão pensando, aí tá, mas Gabi, a reformulação, meu Deus, e aí o que aconteceu? Então o que eu tenho aqui, ó, acabei de pegar os dois esmaltinhos determinada. Esse daqui é o antigo, que tem uma embalagem mais diferentinha, e esse aqui é o novo, que ele é 5 free. Olhando, assim, os dois lado a lado, eu consigo ver que o determinado antigo, ele era um pouco mais clarinho, mas assim, ó, é uma coisa muito leve, ele... é, eu acho que é isso mesmo, ele era um pouco mais clarinho e mais rosadinho. Só que também tem um negócio, esse meu determinado aqui, antigo, ele já tá aqui em casa faz um bom tempo. Apesar de que os meus esmaltes, eles ficam nessa estante aqui, eles não têm contato com a luz do sol, ele pode ter sofrido aí alguma alteração na cor com o tempo, já que eu comprei esse meu aqui em 2015, lá no lançamento. E o esmalte antigo, ele pode ter alguns probleminhas ali, como às vezes a cobertura não ser muito uniforme, etc., mas esse esmalte novo, determinada novo, ele é muito bom, ele cobre com duas camadas, a cobertura e a secagem dele, eu acho muito boas. E agora ele é 5 free, como todos os esmaltes da Vult, ele é livre de algumas substâncias que podem causar alergias aí, e são elas, tolueno, formaldeído, DBP, resina de formaldeído e cânfora. E além de tudo isso que eu acabei de dizer pra vocês, esse esmalte com certeza também pode ganhar o posto de esmalte mais fotografado de todo o meu Instagram. Inclusive, se tu ainda não me segue lá no Instagram, é arroba esmalte cor, vamos ver se eu faço uma fotinho dele atualizada, já que eu já tenho tantas, né amigas? E como sempre aqui nesse vídeo de 5 decorações, eu gosto de mostrar pra vocês como esse esmalte fica em várias versões, então eu tô mostrando aí pra vocês também como ele fica com acabamento fosco. Eu usei a cobertura extra fosca da Impala, mas tu pode usar aí qualquer cobertura fosca que tu tenha, e ele fica assim. Ele perde o brilho, logicamente, mas ele também perde um pouco do rosado da cor, eu achei assim na minha percepção no caso. Ditas todas essas informações, vocês estão prontos? Vocês já deixaram um gostei nesse vídeo? Já clicaram no like aqui embaixo? Não esqueçam de fazer isso, hein amigas? E vamos ver as decorações que eu preparei usando o determinado da Vult, então. Na primeira decoração eu comecei com o determinado em acabamento fosco, então eu peguei o esmalte preto Black Tie da Dylos e tracei uma diagonal na pontinha da unha do dedo médio, e preenchê-lo direitinho e fiz o mesmo na unha do dedo anelar, só que em sentido oposto, como se as duas unhas formassem um V, sabe? Aí eu escolhi o belíssimo glitter Nova York da Hits e com o próprio pincelzinho dele eu fui aplicando nessa passagem entre o preto e o determinada. Eu fui meio que com batidinhas ali com o pincel pra aplicar uma quantidade de glitter maior. E já que o glitter vai ali no meio, na hora de fazer o traço em preto não precisa ficar super retinho, tá? Essa decoração pode ser finalizada de três formas, deixando meio a meio a unha com meio brilho, meio fosca, fica super legal. Pode ser finalizada também usando extra brilho nas duas unhas que estão decoradas, dá um contraste bem bonito também, e acredito que talvez aí seja a forma preferida de vocês, porque eu já tô conhecendo aí os gostos de vocês, tá? Mas a opção que eu mais curti foi deixando tudo com acabamento fosco. Vocês já usaram glitter com cobertura fosca? É uma proposta mais diferente, que eu curto muito, parece que o glitter tá meio encapsulado, sabe? Fica super bonito. Se tu nunca experimentou dessa forma, fica aí a sugestão. Nossa segunda decoração eu comecei com o determinada, apenas no polegar, indicador e mindinho. No anelare médio eu usei o caribe da marca Nath, ele tem umas partículas de brilho, sabe? É muito lindo esse esmalte. E são essas duas unhas que eu decorei. Começando no dedo médio eu usei o determinada com o próprio pincelzinho dele, e fui fazendo essa diagonal no topo da unha. Fui conferindo se tava ali onde eu queria, mais ou menos terminando na metade da minha unha, e fui preenchendo. E quando tava tudo conforme ali eu queria, eu peguei o esmalte escuro. Temperatura subiu também da marca Nath, e eu fui traçando outra diagonal na pontinha da unha. E o meio dessa pontinha era onde a outra pontinha terminava. Enfim, é meio difícil de explicar, mas é assim como vocês tão vendo. As pontinhas dessas diagonais se encontravam aí no meio do caminho. Já na unha do dedo anelar eu também comecei com o determinada, mas eu fiz os diagonais na direção oposta da outra unha. Tanto com o determinada quanto com o temperatura subiu, eu fiz assim nessa direção oposta, como se essas unhas estivessem espelhadas, sabem? É um efeito bem legal. Eu posto, posto vídeo por aqui, e o YouTube continua me avisando que vocês estão assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo nesse canal. Então se tu ainda não é inscrito ou inscrita, não deixe de te inscrever. Eu tenho certeza que não vai cair teu dedo, teu dedo vai ficar bem aí, que vai poder pintar com um determinado, fazer uma decoração bem bonita aí na tua unha. Então um recado bem rapidinho dado, vou confiar em vocês, hein? Vou confiar que vocês vão se inscrever, vão deixar um gostei nesse vídeo também, não vão esquecer disso. Então bora continuar essas decorações aí. Pra essa próxima decoração eu comecei novamente com o determinado em acabamento fosco, em quase todas as unhas. Na unha do dedo anelar eu usei o douradão, bem lindo, animado, da Nath. Então eu usei essas fitinhas pra unhas que vocês já conhecem bem aqui pelo canal. E eu apliquei dois filetes na vertical na minha unha do dedo médio. Do topo da unha até a pontinha, puxando mais pra um lado ali do que pro outro, não tava bem centralizado, mas isso foi intencional. Daí eu usei o douradão da Nath apenas na metade da unha sobre as fitinhas, e em seguida eu já removi elas. E aí a decoração já tá pronta, super fácil assim. Dessa vez eu optei por deixar o acabamento meio a meio mesmo, porque eu acho que combinou bastante, deu um contraste ali do brilho e metalizado do dourado com um acinzentado mais opaco ali que o determinado tava. Achei muito bonito esse contraste. E já indo direto pra quarta decoração com o determinado em todas as unhas, eu peguei novamente as fitinhas e apliquei em todas as unhas dessa forma, deixando a pontinha da unha com um espaço maior, e aí a outra fitinha aqui em cima dela com um espaço um pouquinho menor. Novamente eu vou usá-las como um guia, e foi aí que eu usei o branco total da marca Cora pra preencher as pontinhas das unhas. Eu aplicava o esmalte e já ia removendo as fitinhas. Se deixar ali as fitinhas por muito tempo com o esmalte, ele vai ficar meio secando, meio repuxando, vai ficar com um acabamento super estranho no final. Então vai aplicando o esmalte e já vai removendo as fitinhas pra não dar problema. E por fim, eu finalizei tudo com extra brilho. E chegamos na nossa última decoração desse vídeo, com o determinado em todas as unhas, claramente eu apliquei uma fita líquida ao redor de todas as minhas unhas, porque eu ia usar um glitter e aí eu tava com medo de fazer uma bagunça meio grande, né? Vocês já sabem. Os glitters escolhidos pra essa decoração foram o granulado rosê da Risqué e o Viva com o Amor da Impala. Eu apliquei eles em uma esponja queijinho, fazendo uma área menorzinha do que eu normalmente faço. Nas unhas do indicador e médio, eu apliquei essa chuvinha de glitter no topo das unhas. E eu já fui removendo também a fita líquida, porque depois que o esmalte vai secando ali na pele, vai ficando um pouco mais difícil de remover essa fita líquida, então eu já fui removendo, que aí não tinha problema. E daí é só na unha do dedo anelar que eu apliquei esse glitter na pontinha das unhas, ao invés do topo, pra dar uma diferenciada. No mindinho, ali no polegar, eu segui tudo normalmente. Foi só a unha do anelar mesmo que ficou diferente. E inclusive, vocês devem ter reparado, com certeza, que nesse vídeo eu deixei várias ideias de unhas que se completam, né? Eu acho super legal decorações assim. Me contem aqui nos comentários se vocês curtiram essas ideias e qual delas foi a tua favorita. Me conta aí também. E os cinco decorações não seriam o mesmo quadro se eu deixasse de trazer aqui um extra pra vocês, né? Por isso eu preparei uma misturinha usando o Cristalina sobre o determinado da Vult. E eu me surpreendi em saber que muitas pessoas ainda não conhecem o Cristalina. Eu fiquei sabendo disso, postando o Cristalina lá no meu Instagram, e o pessoal ia comentando que não conhecia ainda ele. Eu achei ele super lindo pra misturinhas. Olha sobre o determinado, deu outra cara pro esmalte. Eu amo essa combinação, já usei outras vezes no meu dia a dia. Por isso eu não poderia deixar de mostrar ela aqui pra vocês também. Esmaltes da Vult normalmente podem ser encontrados com bastante facilidade em farmácias, em lojas de cosméticos, por todos os lugares. Inclusive o meu determinado eu comprei bem recentemente online pra poder trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então eu acredito que seja um esmalte aí fácil de vocês encontrarem quem ainda não tem determinada. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que quem já tem esse esmalte em casa consiga aproveitar essas decorações. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho